o botinho e onde que tá dormindo rapaziada ó pendurado no termostato ali se acender ela vai sair voado ela tá morta não tá ali ó tranquilona e tem um bodozinho cedo em cima dela ali ó pendurado de lado ali isso que eu falo botinho o ioka sensacional aqui também o monstro essa mansinha ela não falar tá morrendo tá morta vamos ver se tá fiz TPA galera tá dormindo amarradona já tava lá em cima agora tá embaixo uma figura cara esse peixe de cabeça pra baixo mostrar pra vocês a TPA pra vocês terem uma ideia ó como é que tá clarinho aqui tá clarinha a bomba aqui o nosso baiacuzinho com uma conchinha que ele roeu de dente e aí ó pra ver o reflexo todo ó sinordonte e se ela tá dormindo lá ainda tá lá ali ó bola de neve ali ó tigre de bola e ela lá semana sim como falei pra vocês varia muito ó essa bomba aqui ó ó se não indaga gigante lá em foc ним o rarro aqui esse aqui eu não falei pra você ainda aqui ó assim ó tá com fome vai dar comida já e o borracha acho que o borracha é aquele ali a bola azul Esse aqui é o Tigre de Ouro Aqui O L70 e pouco Aquele ali, ó, a laranja mesmo 47, não falei com vocês também Corredora Tigre Olha lá, outra corredora Outra botinha dormindo em pé também Elas adoram Em pé, de cabeça pra baixo Betinha Deixa eu filmar de longe, pra vocês terem ideia De como tá cristalino, eu não tô de sacanagem Agora sim, né Acabou a vermelhidão Do tanino Lábio bicolor ali Betinha lá em cima Todo mundo querendo comida, ó Vou fingir que vou dar, pra vocês verem O que acontece Petrículo lá atrás, lá atrás Que ficam uns monstros, viu galera, ó Aquele bordo ou pedra ali Eu não falei com vocês O L114 também, não Não, o L114 já Está gigante Tem um bordo ou pedra ali, ó Ali acho que é o violeta As botinhas Essa botinha tigre bonitona, ó Que lindo Lábio bicolor também, ó Olha ali, cara, a outra como é que tá dormindo Vai falar, tá morta Aí tem um cascudo Onça-pintada ali Ó, estão vendo Essa aqui Essa tá mais engraçada que essa de cabeça pra baixo Arraiazinha aqui Aí, mandando um beijinho pra vocês Ah, o cascudo borboleta, ó Tá amigão lá, ó Aí, ó Borboleta Borboletão, escorridorinha Aqui tem uma aba branca também, ó Olha lá o rabão branco dele Botiz triata Tigre cara de pão Pingo de ouro ali E ali, a outra Fala, tá morta, né Essa aqui também Tá a Nata dormindo profundamente, né Agora ficou bacana quase, né Olha lá Esse morto não se mexia ali Se pendura num Aqueles Olha lá Petrícula Olha o pepito de ouro ali Ah, o L-160 também Bonitão, parece que é de chocolate Muito maneiro, né Olha lá, olha lá Tá morta naquele do mamim de cabeça pra baixo Olha isso aqui O peixe quando morre aqui É raro Mas ele voa Ele vem pra cá, ó Vem pra A bomba Ou fica aqui Ou fica aqui embaixo Que é um ponto seco Tá bonito agora, né Agora dá gosto de ver Demoramos aí o quê Vamos ver lá Ó Bonitão Show Aí, ó Aí, ó As botinhas palhaças Eu consegui dez As yoyo também Por que que eu acho O comportamento da botinha yoyo É legal do que a Que elas são figuras Bebita lá Aí Ó, mostrão aqui Mansinho Ó, o tigre de bola Mansinho Lábio frenado Tá querendo comer, ó Por isso que ele tá amiguinho Isso aí, galera Bom domingo Abraço Abraço Tá querendo comer E aí E aí Obrigado.